Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Cia Souza e esse é meu diário virtual Gente, hoje estou aqui para fazer para vocês mais uma resenha de fraldas e hoje é essa aqui A fralda calça Mami Poco, essa embalagem azul é a que eu estou usando na minha filha e ela usa o tamanho M E agora eu vou fazer a leitura para vocês e mostrar as características dessa fralda Aqui vem fácil de vestir, Mami Poco calça fralda, ela é super seca, uma das características dela que vem com microporos Tem caminhos de ar, mantém o bebê 12 horas seca, ela é ultra macia e o tamanho M varia de 7 a 10 kg Essa embalagem vem com 42 fraldas e ela é uma fralda de tecnologia japonesa E aqui no verso tem tantas características da fralda de forma mais definida Inclusive aqui tem um lugar de abrir, esse pontinho aqui que indica, puxa aqui na hora de abrir E aqui tem esse desenho da calça fralda e aqui está explicando detalhadamente todas as suas características Além, daqui atrás também embaixo tem outras informações sobre a fralda É uma fralda que a embalagem dela vem completíssima Esse é o modelo da fralda calça Pode observar que ela tem o mesmo formato, tanto na frente quanto atrás O tamanho dela é igualzinho E é exatamente por isso que aqui já vem indicando frente Então essa parte que fica pra frente Ela é desse tipo aqui, toda branquinha Ela não é estampada E atrás também ela é assim, né? E aqui marca o tamanho da fralda atrás Atrás ela vem com esses pequenos desenhos E o desenho maior é o desenho do Pocotchan Pra quem não conhece a história do Pocotchan Ele é o mascote da mão de Poco Ele representa a proteção e a segurança dos bebês A fralda calça Mami Poco possui os caminhos de ar Que é essa superfície ondulada Que eu vou mostrar pra vocês agora Essa aqui é a superfície ondulada Ela forma os caminhos de ar Que melhora a ventilação e a umidade vai se evaporando Através dessas ondulações aqui Ela também possui microporos Que libera a umidade e o calor para fora da fralda Promovendo a respiração da pele E o bebê fica sempre sequinho A cintura é bastante larga e com elástico Super resistente e não rase com facilidade Não incomoda o bebê porque ela é super macia e bem elástica Na hora de trocar o bebê É só rasgar esse lado aqui onde tem essa costura E tem que colocar um pouquinho de força Porque ela é tão resistente que a gente tem dificuldade de rasgar Ela é bem resistente mesmo E ela tem essa fita adesiva aqui pra gente enrolar E depois descartar Eu vou puxar aqui pra vocês verem Eu só não vou rasgar ela gente Pra não desperdiçar a fralda né Essa fralda aqui ela pra mim ela custou mais de um real cada fralda Então não dá pra tá desperdiçando assim Eu vou abrir pra vocês aqui gente ó Na hora de descartar a fralda só é Só é pegar ela enrolar aqui E aqui essa fitinha a gente puxa Ela se alonga E aqui a gente vai ó Descartar ela Pronto e assim a gente coloca no lixo É uma fralda bastante prática Eu postei o adesivo gente Mas eu não perco a fralda Porque eu consigo colocar ele aqui de volta Pra poder usar a fralda Pronto E pra vestir é bem prático e rápido E ajusta perfeitamente no corpinho da criança Principalmente nas crianças maiores gente A partir de seis meses Que se mexe mais Que tem maior movimento Então essa fralda ela apresenta uma facilidade maior Pra estar vestindo nos bebês né Principalmente nas crianças maiores Que ficam inquietas o tempo todo Agora em relação em manter o bebê seco durante 12 horas gente Ela realmente garante isso Porque a maioria da fralda tem essa propaganda né De garantir a absorção Deixar sequinho o bebê durante 12 horas E a maioria não cumpre esse papel E essa aqui sim Apesar que é Mami Poco A gente sempre tá usando ela E trocando a criança sempre Várias vezes por dia Mas quando eu uso a fralda da minha filha À noite Ela leva as 12 horas dormindo E eu não troco Essa fralda da embalagem azul Da Mami Poco Ela não é uma fralda recomendada Pra usar de noite E sim durante o dia É tanto que dentro Ela não tem aquela parte colorida né Que representa o gel da fralda Aquela parte que geralmente é azul Mas mesmo assim Ela mantém o bebê sequinho por 12 horas Eu sei que a fralda mais recomendada Pra usar durante a noite Da Mami Poco A calça fralda É aquela da embalagem amarela né Que usa de dia e de noite Mas como as minhas já terminaram E agora eu tô tendo a Mami Poco em casa Eu tô usando a noite E está sendo maravilhosa Mesmo ela não sendo recomendada pra noite Ela está sendo ótima O bebê amoece bem sequinho E não amoece molhada a pelinha do bebê Por isso que eu gostei muito dela Eu comprei essa fralda gente Desde os 3 meses de Ellen Porém no início Eu confesso pra vocês Que eu não gostei muito de usar ela Porque o bebê né Até 6 meses Até 4 meses 5 meses Tem uma pele bem frágilzinha Bem sensível Então quando eu usei Essa fralda aqui em Ellen Essa borracha aqui Esse elásticozinho É tão existente Que minha filha ficou toda marcadinha Então teve um dia Que eu deixei ela dormir Com essa fralda de noite E de manhã Quando eu tirei Ela estava com a barriguinha Toda marcada E por esse motivo Eu não usei mais ela Agora a partir de 6 meses Porque eu comecei a usar E ela não está mais Ficando marcada Porque a criança está com 6 meses Está com a pelinha Mais resistente E ela está dormindo a noite toda E ela não está amanhecendo marcada Então a partir de 6 meses Para mim foi a melhor idade Para começar a usar Essa fralda Então na minha opinião O ponto negativo dela É esse Ela não é muito indicada Eu não recomendo ela Para usar nas crianças Nos bebês menores De 6 meses Porque a pele Realmente fica marcada E é por isso Que eu sempre uso Produtos de qualidade No meu bebê Mas também Eu estou sempre procurando Um preço adequado Que caiba no meu orçamento E apesar de ser Uma fralda ótima Excelente De boa qualidade A maioria das mães Não faz muito uso dela Por conta do preço Aqui na minha cidade A fralda custa mais de 1 real Esse pacote aqui Vem com 42 fraldas E custou 47 reais Então saiu a mais de 1 real Uma fralda Então o preço da unidade Da fralda A gente quer mãe A gente conta muito Para fazer uso Na criança diariamente E essa fralda no bebê Fica realmente Uma fofura Da mesma ideia De roupinha Vou mostrar para vocês Como é que ficou Na minha filha Pronto gente Estou aqui com o meu bebê Que acabou de acordar E olha a fraldinha gente Como fica Que lindeza Bem apoiado Bem confortável Está vendo Fica uma perfeição E outra coisa interessante Dessa fralda É que ela tem barreira dupla Aqui a barreirinha dela De proteção Para não passar o xixi Ela é dupla Então por isso Que ela não faz Maravilhosa Não é mamãe E fica assim Muito lindo Olha o elástico Se ajusta perfeitamente Essa aqui é o tamanho M E veste muito bem no bebê E mesmo ela tendo gente Um formato igual Dos dois lados Ela fica perfeito No bebê Ela veste muito bem Ela não fica uma parte mais alta E outra mais baixa não Olha Fica bem alinhado Maravilhosa Não é mamãe É maravilhosa Não é Gente ela está querendo conversar É tudo Não é mamãe É maravilhosa Dá tchau pessoal Dá tchau Dá tchau Ellen Acordou agora Não foi mamãe Vamos tomar um banhozinho Vamos Bota um banho Bom gente Foi essa nossa resenha de hoje Essa fada é muito boa Recomendo para vocês que tem filhos A partir dos seis meses de idade Antes eu não recomendo Porque a minha filha Teve uma sensibilidade Ela ficou toda marcadinha A barriga Só agora com seis meses Que ela usou E não teve marcação nenhuma Então deixe seu joinha Para ajudar aqui no canal Beijinho A gente se encontra No nosso próximo vídeo Fui Tchau Dá tchau mamãe Tchau Dá tchau Fui Tchau